O que de início era a passagem, acabou por se tornar destino de milhares de pessoas. Pessoas que fizeram nossa história. Terras de colonéis e varões, que ao longo do tempo se transformaram em colonias. Produziram riquezas como o café e fizeram a cidade crescer. O progresso veio com as indústrias, novas tecnologias e muito trabalho. Cambiamos nossos limites criando infraestrutura para que mais pessoas pudessem se estabelecer aqui. Hoje estamos próximos a turismo, estradas, aeroportos e principalmente pessoas com qualificação. Todo esse progresso trouxe benefícios para a cidade, possibilitando investir no que realmente importa. Investimos em sorrisos, levando para o cotidiano das pessoas mais alegria, qualidade de vida e segurança. Investimos em saúde, disponibilizando transporte, remédios gratuitos e qualidade nos serviços médicos e hospitalares. Investimos no futuro, possibilitando que todos possam ter acesso à educação e trabalho. Mas, principalmente, investimos em pessoas, levando qualidade de vida e moradia digna. Escolhemos para viver um lugar onde eu sou sempre que faz parte de nossas paisagens. O turismo revela nossos encantos. A fé nos faz lembrar de onde viemos. Nossas festas, de tão intensas, acabaram de ser conhecidas em todo o Brasil. Sabemos que aqui, podemos construir um novo. Mais do que isso, aqui, podemos preservar aquilo que somos. Você já deve saber de que cidade nós estamos falando. Jaguariona, o lugar certo para quem sonha com uma vida melhor. E aí A gente vai saber, é isso. E aí A gente vai saber, é isso.